Marinho A perna esquerda, hein? Encarou pra tentar bater pro gol Ele bate bem, bate forte, mas não achou espaço E aí o Vasco tentando sair do contra-ataque O Nile de longe É, mas aí É, vamos agora escolher o craque do jogo, né? Nesse empate, Flamengo 1 Vasco também 1 Já tá passando da hora do craque do jogo A gente vai escolher agora Eu vou começar com o Atilson Antes tem o ataque do Flamengo Vamos ver o Vitinho Arrasca a Eta, preparou, pé direito, bateu Gol É do Flamengo Arrasca Arrasca a Eta de novo Batendo de fora da área Ele bate muito bem na bola O Uruguaio vai definindo o jogo Com os 46 minutos Daí a repetição Como ele pega firme na bola No cantinho direito O goleiro Thiago Rodrigues Quando pulou já era Arrasca a Eta de novo No finalzinho da partida Marcando um gol importantíssimo Quarto gol dele no campeonato carioca Tirou a camisa pra comemorar com a torcida Dois para o Flamengo Dois para o Flamengo Um para o Vasco No finalzinho do Flamengo É do Por lá Arrasca a Eta de novo M Little